A morte do estudante de educação física Ramon Dourado Leal, de 27 anos, chocou a população de Parnaíba e chamou a atenção sobre a possível causa do falecimento. A informação é de que a vítima pode ter sofrido uma reação alérgica, que levou a um choque anafilático. Neste caso específico, o jovem retornava da Praia da Pedra do Sal quando parou aqui às margens da rodovia PI-116. Ele teria descido do carro para urinar quando passou mal. Foi socorrido pela namorada, que o encaminhou ao hospital Dirceu Arco Verde, mas já chegou lá sem vida. Não existe, no entanto, uma confirmação por parte do hospital do que teria causado a morte. Em nota, o hospital Dirceu Arco Verde informou que Ramon Dourado deu entrada por volta das 18 horas do domingo, já sem pulso e sem reação. Ele tinha sinais de diurese, estava roxo e sujo de urina. Familiares relataram um episódio de convulsão prévia e, após a avaliação do perito do IML de Parnaíba, foi constatado de que não se tratava de morte suspeita. O médico de plantão solicitou a presença da namorada da vítima para colher maiores informações. Esta, por sua vez, relatou que Ramon havia sido picado por abelhas antes da crise convulsiva. Especialista em alergias, a doutora Renata Beltrão explica como funciona o choque anafilático. A anafilaxia ou choque anafilático é uma reação alérgica muito severa que pode acontecer a qualquer produto. Comumente, a gente tem ela relacionada a medicações, ao consumo de alguns alimentos, especialmente os crustáceos, e também alguns contatos com venenos de animais específicos, como abelha, marimbondo, vespa, que são capazes de decandear reações muito importantes. Ainda segundo a médica, casos como este costumam ser severos e muitas vezes evoluem ao óbito. É necessário cuidado e atenção, além de um rápido socorro às vítimas. Mesmo sendo proporcionalmente pequeno o número de pessoas que fazem a reação anafilática grave, ainda sim existem muitos pontos-socorros. Tem muitos pacientes que, mesmo sabendo que tem reação alérgica, por exemplo, ao crustáceo, vai comer o caranguejo, vai comer o camarão, teve vontade, sabe que não pode, toma o antialérgico e aí faz o consumo. Isso não deve acontecer de nenhuma maneira. O antialérgico comum é incapaz de segurar reações graves e isso pode ser, vamos dizer assim, o estopim de um processo muito grave. O paciente muitas vezes não consegue chegar nem ao hospital, nem ao pronto-socorro devido à velocidade do processo alérgico. Então, assim, não existe muita coisa a ser feita fora do hospital. É levar rapidamente o paciente ao encontro do serviço hospitalar mais próximo para que seja submetida a medicações. E, se necessário, a intubação orotraquial e as outras medicações e outros suportes de terapia intensiva. E, se necessário, a intubação orotraquial e as outras medicações.